Música Olha que lindo Música Pra você guardei o amor que nunca soubida Amor que te vive sem me deixar Gente sem conseguir provar, sem entregar E repartir Dia maravilhosos, tudo bem com vocês? O meu café da manhã já está pronto Deixa eu só abaixar aqui Pra vocês verem Ovinho Salsichinhas Isso aqui sobrou do meu jantar de ontem E agora eu vou preparar Um café com leite sem açúcar Maravilhoso, de todos os dias Hoje é quinta-feira lindo Hoje é quinta-feira Gente, quinta-feira hoje Dia de quinta-feira proteica Então eu ia lá na geladeira Buscar minha fruta Mas graças a Deus eu lembrei Então hoje é só proteína Que entra na minha dieta E eu já vou abrir aqui meu dia Então vou trazer vocês mais perto aqui Pra vocês verem o meu cafézinho da manhã Cafézinho da manhã da quinta-feira proteica Vamos emagrecer O almoço de hoje está pronto Aqui o Lindomar tem salada de beterraba Pepino Aqui a gente tem carne de panela Olha que delícia Coloquei batatinha também Lindomar adora batatinha E arroz Hoje eu estou na quinta-feira proteica Então vai ser carne Vou montar o meu prato aqui junto com vocês Gente, eu vou montar o meu prato aqui E a carne, vocês já sabem Eu já dei vários spoilers aí hoje pra vocês Eu amo carne de panela E eu cozinho assim na panela de pressão Fica muito molinha Desmanchando até, sabe? Eu amo Vou colocar aqui uma porção de carne Pratinho montado Vou trazer vocês mais perto aqui pra ver Não vou tomar Coca-Cola Zero hoje Eu ainda tenho, mas eu não vou tomar Vou tomar água Já tomei dois litros de água Já enchi de novo minha garrafona Eu estou usando aquela garrafona De refrigerante de dois litros Então eu vou me embaseando ali Pra bater minha meta de quatro litros Todos os dias Gente, eu gosto Água é vida E é uma aliada no emagrecimento, tá? Não se esqueçam Por favor, se hidratem Para que vocês Além de obter Saúde Vitalidade Vocês conseguirem também O que vocês querem aqui Que é emagrecer, não é mesmo? Vou trazer vocês mais perto aqui Pra vocês verem meu prato E quando eu for fazer outra refeição Eu chamo vocês Prato montado Carne de panela Vamos, gente! Três horas da tarde Deu fome E aí eu preparei aqui Coloquei as duas colheres de farelo de aveia Dentro dessa xícara Coloquei um pouco de iogurte Sabor de coco Água, como sempre Para a gente se hidratar E vou fazer meu lanchão da tarde Maravilhosos! Dezenove horas E bateu fome Preparei aqui Dois ovinhos Uma fatia de queijo E vou fazer um café com leite sem açúcar Delicioso! Gente, eu amo ovo, viu? Eu não enjojo comer ovo Graças a Deus Porque o ovo é meu aliado Nesse processo aí De emagrecimento Eu sempre gostei, na verdade, sabe? Mesmo antes de estar fazendo Algum tipo de protocolo específico Desde criança eu gosto bastante Deixa eu só colocar esse aqui na pia Já vou colocar uma água Que grudou um pouquinho Quando eu preparei Porque a frigideira Ela não está com aderência mais tão boa E aí acaba grudando um pouquinho Mas está tudo certo Vou fazer aqui um café com leite Sem açúcar E vou trazer vocês mais perto aqui Para vocês verem O meu jantar Esqueci meu leite Pega o leite para mim, linda Na geladeira Por favor Isso aqui tu está empregada Em qualquer lugar, sabia? Vou preparar aqui Vou botar aqui um leitinho No meu café E aí vou trazer vocês mais perto Aqui para vocês verem, tá? Só um pouquinho, gente Jantarzinho de hoje Delicioso Vem finalizar o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De ter passado esse dia comigo Vem das minhas refeições Dessa forma simples, fácil, saudável Barata que eu encontrei de emagrecer De continuar no foco Buscando a minha melhor versão Todos os dias, tá bom? Até o próximo vídeo Que amanhã todos os dias tem vídeo novo no canal Às 19h Se você não estiver inscrito Por favor, se inscreve aí Para me ajudar Curte o vídeo Comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação E assim toda vez O YouTube manda a notificação Que já tem vídeo novo no ar E você assiste aí Em primeira mão Um beijo enorme No seu coração Fique bem Você, sua família Seus vizinhos Todos Tchau Tchau